Sabia que você pode incluir boletos pelo app Net Empresa? Olha como é simples! Acesse sua conta e escolha a opção Cobrança. Depois toque em Incluir boleto e selecione ou cadastre um novo pagador. Você informa um número para o boleto, como o número da nota fiscal, por exemplo, para ter controle das suas emissões. Informa o tipo de documento, a data de vencimento e o valor. Além disso, é possível incluir mais dados, como multa, juros, desconto, abatimento, negativação e protesto. Pronto! O boleto foi incluído e você pode compartilhar por WhatsApp ou e-mail.